Oi amores, tudo bem? Hoje o vídeo é muito legal gente, vou ensinar pra vocês essa maquiagem aqui completa com pele, batom, tudo e é uma maquiagem muito romântica usando o quartetinho da Brutavares do Hermione que eu queria muito testar e eu amei demais o resultado, ficou mais roxinho assim, mais lilás e é isso, se você quiser conferir o tutorial dessa maquiagem aqui, é só continuar assistindo esse vídeo bom gente, então a gente vai começar essa maquiagem, estou com um cenário diferente e eu tô muito feliz porque eu consegui assim, né, dar um jeitinho aqui no quarto da minha cunhada e gravar mais vídeos pra vocês e gente, qualquer oportunidade que eu tenha de gravar vídeo eu fico feliz porque vocês sabem que ultimamente não é fácil, né, achar tempo bom, hoje o foco dessa maquiagem é esse quartetinho aqui da Hermione, da Brutavares, da Pauza pra Feminices quartetinho Hermione, ele tem esses tonzinhos mais frios, ó, lindo demais e aí eu quero gravar com esse porque é diferente dos tonzinhos que eu geralmente uso e é isso, vou começar pegando essa sombrinha aqui olha como é pigmentado, gente, é primeiras impressões praticamente, porque... eu ainda não fiz minha pele, vou fazer com vocês, tá, então... praticamente um serrume comigo, né, porque eu vou sair daqui a pouco minha sobrancelha eu tô gostando só de apagar embaixo aqui e... apagar o comecinho e apagar embaixo e eu só retoco o final dela, né, porque... ela tem bastante pelo vou pegando um pouquinho mais de sombrinha dessa aqui, mais roxinha e o legal é que essa sombrinha aqui, ela é do tom do Hermione mesmo, do batom, sabe pra quem tem da Pauza pra Feminices, a Bru, gente, foi o meu primeiro amor, assim o batom que eu mais pirei na vida, porque na época que a Bru criou esse batom era uma época que ninguém tinha batom, assim, mais nude, sabe então veio pra revolucionar os cosméticos aqui do Brasil pincel menor, vou pegar esse tomzinho um pouquinho mais escuro e vou passar aqui no canto externo do olho pra dar uma profundidadezinha aqui, ó também, gente, pra testar o quanto é pigmentado isso aqui a Bru é, assim, um talento... surreal porque além de fazer umas makes lindas ela sabe o que é bom, assim ela sabe escolher e trazer a melhor qualidade pros produtos delas eu sou, assim, uma das... sério acho que foi o número um do trabalho dela porque ele é muito foda aí eu vou pegar com um pincelzinho sujo, sem pegar mais produto e vou trazer mais pra cá porque eu quero fazer um, tipo, um... um recorte aqui e aí eu quero dar profundidade pra dar graça pra esse recorte ó, parece que eu levei um soco mas vocês vão ver que vai dar certo no final vou pegar esse corretivinho branco da Jasmine que eu acho que muita gente se pergunta pra que existe corretivo branco e é uma coisinha legal pra eu poder falar pra vocês além de você fazer isso que eu vou fazer agora você pode misturar com um corretivinho mais escuro pra fazer corretivos mais claros pro seu tom de pele pra fazer iluminação aqui embaixo então tem várias maneiras de usar o corretivo branco mas agora o que eu vou fazer? vou pegar o corretivo branco e vou usar pra apagar a pálpebra ó, ele é branco-branco, gente vou fazer um recorte aqui, ó não conseguindo ver, gente, ó eu apaguei aqui, ó e agora eu vou vir com um pincelzinho menor com essa sombrinha aqui que é o mais rosinha e vou aplicar aqui, ó bem no meio tá vendo? apliquei no meio pra fazer essa transição aqui e no início a gente vai usar a mais clarinha, né pra dar a iluminada e a gente poder aproveitar todas as sombras que tem na paletinha e, gente, todas as sombras é importante você vir unindo uma entrando dentro da outra pra fazer o degradê e não parecer que é marcadão, entendeu? agora vamos delinear o olho, né porque a gente ama eu vou usar esse delineador aqui da Inglot que, assim, é o meu favorito do momento que eu mais tô usando paguei no mercado livre acho que 100 o delineador e o Duraliner que é esse aqui, ó eu paguei 160 reais bom, delineado feito fiz aquele delineadão bem puxado que a gente ama né, demorei muito pra fazer esse delineado porque... não sei agora eu vou colocar a cola nos cílios arrumei o meu delineado aqui e agora a gente vai fazer a pele eu vou optar por uma pele mais bem preparadinha e eu vou usar as coisinhas da Bruna também vou usar esse corretivo aqui que ele é o pet porque, gente, ele é mais laranjinha e eu tô sentindo que eu tô um pouco com olheira, né porque eu tô um pouco gripada então eu vou camuflar essas olheirinhas aqui fica esquisito assim mas depois com a base tudo fica certinho e a base que eu vou usar eu recebi da Bruna também essa aqui é a 5.5 e, gente, eu já tinha falado até no outro vídeo aqui que eu acho que esse é meu tom porque eu misturava a 5 com a 6 pra dar o tom certinho do meu rosto e aí a Bruna fez essa, né porque a Bruna, gente, ela é rainha ela é rainha, sério como eu disse, eu sou muito fã e ela sabe mesmo atender a necessidade das pessoas então é isso eu vou aplicar com esse pincelzinho o Kabuki vou aplicar metade aqui eu já fiz resenha da base da Bruna Tavares, tá eu vou deixar aqui embaixo pra vocês porque é a mesma base só muda aqui a cor mudou, né tem mais cores agora bom, só pra vocês verem aqui esse aqui, ó o tom que eu acho que é o tom certinho do meu rosto tudo mais parece que eu tô mais branca aqui, mas gente tudo bem relevem bom, tô parecendo um palupa tá bem laranja mas é assim mesmo, gente eu vou dar batidinhas aqui com a esponjinha que eu acho que o acabamento fica melhor entra dentro dos poros e tudo mais e corretivo eu vou usar o meu da MAC porque os meus da Bruna estão na minha casa batidinhas bastante batidinhas pra é unir toda a base com o corretivo eu não gosto muito de fazer contorno cremoso, gente então eu gosto de fazer iluminação só a base vocês viram que parecia que tá um tom mais escurinho na minha pele mas com o corretivo a gente consegue adequar a cor certinha por isso que eu gosto de de usar o corretivo mais claro e a base um pouquinho mais escura agora eu vou pegar esse pó mineral aqui da NYX e vou aplicar aqui, ó pra selar esse corretivo agora vamos colar o cílio vamos passar rímel antes de colar o cílio vocês acham que o cílio faz diferença, gente? não faz pouca não faz muita, né? olha que linda essa make bem romântica e aí o que eu vou fazer? vou fazer a partezinha interna do olho aqui, né? porque a gente já fez o tudo então eu vou retocar um pouquinho aqui, ó passar iluminador aqui com um pincelzinho menor vamos esfumar a parte de baixo vou pegar essa primeira sombrinha que a gente usou e vou esfumar isso aqui agora vamos pro contorno do rosto né, gente? vou usar essa paletinha da Kat Von D eu vou misturar isso aqui, ó essas duas com esse pincelzão aqui que é o F25 da Ruby Rose que ele é assim, fantástico e eu não vou tirar ainda aqui, tá? vou fazer primeiro esse contorno aqui do rosto e eu gosto de usar essa sombrinha aqui, ó acinzentada dessa paletinha da Luizance e eu misturo ela, gente com essa branquinha aqui, ó e eu venho lá de cima aqui da sobrancelha com o pincel do contorno eu vou vir com esse bronzer aqui da Bruna também esse aqui, ó que é o blush contorno Ilha das Sereias ele é lindo eu vou usar tipo de blush se eu contar pra vocês que eu vou, tipo na casa da minha irmã num churrasco com cinco pessoas ainda bem que eles já me conhecem, né? aí, gente, eu recebi milhões de blushes de iluminador da Ruby Rose e eu tô, tipo, mano sério não sei nem o que fazer então eu vou usar esse blushzinho aqui por cima esse iluminador com blush, sei lá por cima aqui, ó porque é, tipo, mano é maravilhoso olha isso olha isso, galera agora pro iluminador eu vou usar essa paletona aqui, ó da Ruby Rose também e eu vou não sei um covo é muita opção, gente sério eu vou no Bronze Asteroids vocês conseguem ver? esse aqui, ó ainda acho que eu vou seguir a linha mais romântica eu vou usar o Marie não curti muito esse batom muito rosa eu vou passar o Floresta Encantada por cima bom, amores e esse foi o resultado da maquiagem espero muito que vocês tenham gostado uma make testando o quartetinho da Bruna Tavares batom tudo que vocês querem tutorial de make aqui esse é uma make mais romântica eu amei demais fazer e é isso espero muito que vocês tenham gostado desculpa pelo vídeo longo porque eu tenho muita saudade de gravar pra vocês e acaba que eu vou me estendendo falando demais e é isso se vocês gostaram por favor cliquem em gostei pra mim se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e é isso um beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau